Só sei o que eu passei, várias vezes eu errei, todos eu superei Deus, eu faço uma oração, guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração, sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto muito, visão noturna eu tô no escuro Me dando essa parte sem parar, gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou enfrentar, eu tô indo pra London 114 estampado no avião, desde o meu não acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô, NBML é o bando